O que é a importância de poupança na família? Poupar, poupar é guardar algo, poupar algo, está bem? Uma outra ideia? Poupar é guardar algo que lhe pertence, ok? Mais? Como é que nós guardamos esse algo que nos pertence? Como é que nós poupamos? Já falou? Mais uma ideia? A partir do que? Sim. Telefone. Como é que nós guardamos algo no telefone? Guardar no telefone, como? Uma menina. Uma menina. Uma menina. Ok. Um menino ali disse depositar. Ok. Depositar aonde? Uma menina. É mola. Uma carteira móvel é mola. Depositar é mola. Ok. Para além de depositar, como é que nós também podemos poupar? Outras maneiras de poupar. Um. Guardar no mielheiro. Guardar no mielheiro. Ah, está bom. Guardar no mielheiro. Ok? Tudo isso que estamos a falar aqui é de dinheiro, não é? Sim. Mas o que se poupa é apenas dinheiro? Não. Mas o que? Há uma mão ali levantada, sim? Menino. Levantou a mão, sim? Levanta, fala. Levanta para o meu. Hum. Um menino. Aonde? No bolso. Hum, guardar no bolso. Pode sentar no bolso aqui? No cofre. No cofre. Ok. No cofre. Onde é que se guarda? Onde é que se guarda milho? O milho ou a manioca podemos guardar aonde? No celeiro. O celeiro. Há mais pais que se encontram aos domingos, aos sábados. Sentam aí com cadernos, registram alguma coisa. Chama-se o que aqui? Dito. 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 Dito, né? Sim. Mais? Outro nome? Poupança. Grupo de poupança, né? Sim. Onde guardam dinheiro. Quem tem seus pais que tem grupo de poupanças? Eu. Hum. Então muitos dos seus pais pertencem a um grupo de poupança. Tens o quê? Ninguém. Forma uma frase, então. Vamos? Eu tenho um milheiro. Ah, ele tem um milheiro. Obrigado. Quem tem um cofre em casa? Sim. Vamos? Eu guardo dinheiro no cofre. Guarda dinheiro no cofre. Muito bem. Quem tem mais quatro milheiros em casa? Uau! Que bom. Mais alguém? Sim. Guarda dinheiro no grupo de poupança. Mais? Mais alguém? Sim. A minha mãe guarda dinheiro no grupo de poupança. Grupo de poupança. Ó, obrigado. Menino. Minha família guarda dinheiro no espelho. Ó, faz-se-tique para conservar o dinheiro. O que é que ele disse? Ela disse que a família dele poupa o pouco que tem. Não é? Então, você vai falar com o professor. Vamos dizer assim. A minha família... Minha família... Mas, espera então, professor. A minha família poupa o pouco que tem. Vamos, você comigo, tá bem? A minha família poupa o pouco que tem. Vamos de novo? A minha família poupa o pouco que tem. Vamos ter ouvido, Sozinha? A minha família poupa o pouco que tem. Uau! Palmas para ela. Vamos juntos? A minha mãe guarda o dinheiro no grupo de poupança. Vamos? A minha mãe guarda o dinheiro no grupo de poupança. Vamos? A minha mãe guarda o dinheiro no grupo de poupança. Agora, quero ouvir você, Sozinha. A minha mãe guarda o dinheiro no grupo de poupança. De novo? A minha mãe guarda o dinheiro no grupo de poupança. Uau! Palmas para ele. Agora, vamos pedir um menino para ir escrever ali no quadro, tá bem? Um menino pôs uma menina, tá bem? Sim. Ajuda. Ajuda. A poupar. Tudo bem. Nós temos esta frase, né? Sim. Um menino para dizer a palavra ajuda. Só letrar. Sim. A palavra ajuda. Entra. A. Menino vai apontando A. Aham. A, sim. J. Aham. A. A. Ajuda. A. A. U. U. Ok? Tem U aí? Se não tem U, está o tiro ao que tem aí para pôr U. U. Aham. Depois de U? D. D. Tem D? Ah, sim? O. O. Já tem? O. Oh, que bom. M. M. Nós estamos a falar de M. Tem M? Ah, põe M então. Todos nós vamos, como é que se lê? Eu ajudo a minha família a poupar. Meninos, vão passar aquela frase no vosso caderno e quando chegarem em casa vão praticar. Tá bom? Sim. Vão pôr em prática a poupança. Vocês devem ajudar a família a poupar. Vão pôr em prática a poupar. Vão poupar é quase dead. Vão poupar é quase dead. Só que sucione a poupar é quase dead. A.